Olá, irmãos e irmãs de Ideal, irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia neste domingo. Comigo, André Luiz Quiarini Vilar. É uma alegria ter a sua companhia de segunda a segunda durante cinco minutinhos para refletirmos em torno de uma frase ou de um pensamento, de uma história ou de um fato ocorrido por nós, por mim, por você, por experiências que vamos somando no dia a dia. Obrigado pela sua companhia e te faço um pedido pessoal e intransferível. Compartilhe, passe adiante. Quem sabe pessoas do seu relacionamento que não me conhecem passe a ouvir o Pão Nosso e não mude porque não é a finalidade do projeto, mas não passe a ter mais ânimo, coragem para seguir adiante. Portanto, é uma caridade passar adiante. Vamos ver hoje uma frase de minha autoria contida no livro Passos de Luz. É uma série de livros no formato de bolso com mensagens para o nosso dia a dia. Esse livro pertence aos seus direitos autorais, ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o SEPAC. Capítulo 72 Lembre sempre Recorde sempre a máxima que lhe diz Que nos amemos uns aos outros O convite que lhe chega é o do amor Amar sempre, amar a todos Seja em que condição for, ame sempre Interessante, não é? Domingo, dia que consagramos a família Ao almoço com a família A acordarmos um pouco mais tarde A caminharmos A assistirmos o nosso jogo de futebol A nossa série É um dia que geralmente aproveitamos mais para o refazimento mesmo De toda uma semana Geralmente Há as suas exceções E hoje o convite é para amarmos Que nos amemos uns aos outros Para mim, o primeiro passo do amor É o respeito Quando eu vejo que nos amemos uns aos outros É sinônimo Que nos respeitemos Que nos aceitemos Que possamos conviver em harmonia Sem a ideia de toda hora Estar atacando com palavras Com gestos Com brincadeiras Fora de propósitos Então o amor O amor é o que falta hoje Hoje nós não vemos amor Entre as religiões Hoje nós não vemos amor Na política Hoje nós não vemos amor Nem dentro de casa Uma briga Desunião Uma das primeiras Um dos alto índices Que nós tivemos Na pandemia Foi o número de separações Porque passaram a conviver mais tempo Já que muitos Começaram a trabalhar em casa E começaram a ter mais contato com o filho Com a filha Com a esposa Com o marido E os problemas foram vindo naturalmente Então eu vejo sim Que o amor É o que falta Para todos nós No dia a dia O amor começa Dentro de cada um O amor não começa Nos outros O amor não deve Partir dos outros O amor deve partir De cada um de nós Que ouve a mensagem E se conscientiza Da responsabilidade Que é estar encarnado Conhecer a proposta espírita Ter autonomia de escolha Não agir por impulso Não aceitar porque está escrito Ou porque os outros disseram Mas procurar a verdade sempre Através da meditação E de boas obras Terem Jesus Não aquele ícone Que passou pela terra Deixou palavras bonitas Curou E retornou Aos páramos celestiais Jesus é um amigo Inconfundível Que não ditou normas Não deixou imposições Pelo amor Nos convidou A inaugurarmos Uma nova era Aqui na terra Então Possamos ter um domingo de paz Um domingo de luz E amanhã Mais uma semana Se iniciando Pensemos nisto Mas pensemos Agora Logo 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 Legenda Adriana Zanotto